O choro de uma balada, recordações de um passado Uma que dava-lhe acabas, campanha em grande saudade É tudo para a vida, graças a esta cidade É tudo para a vida Sabes que é a hora do adeus É fogo que nos queima devagar E no lento, cerrado, os olhos teus Fica à esperança de um dia aqui voltar E levas em ti guardado O choro de uma balada Recordo sonhos de um passado Uma tela velha cala Campanha de saudade No momento de partida Em braços desta cidade É porque comigo 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 É porque comigo